A maioria de vocês esteve na guerra, então sabem que os planos mudam sempre, ou dão errado, e isso aconteceu. As coisas mudaram. Vamos lutar com eles aqui, hoje. E a polícia não vai nos ajudar hoje. Aquele pub se chama The Garrison. Esse nome significa o forte. E será o nosso forte hoje. Entendido? Entendido! Ninguém mexe com a porta dos Pinkfrizes! O que está no Rock é ele? DJ Neskaw! O que é quem é? Os Pinkfrizes! Os Pinkfrizes! O que é quem é? O que é quem é? O que é quem é? Os Pinkfrizes! Os Pinkfrizes! O que é já que é? O que é isso? Dinheiro! 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 Essa é a língua da vendenda. Mata um dos novos. Matamos dois deles. Por ordem do departamento de defesa de Birmingham, você e seus funcionários podem portar a proteção dos malditos Big Boys. Do Dr. Uh! Do Dr.